Dá uma olhada nesta imagem que eu vou mostrar para você agora. Olha só a imagem deste caminhão por cima de uma Ferrari. Esta semana aconteceu este episódio lá nos Estados Unidos. A Ferrari é do patrão e o caminhão também, mas o motorista do caminhão, com raiva pelo patrão tê-lo mandado embora, jogou o caminhão por cima da Ferrari, como esta aí que você vê, que é um carro que custa mais de 5 milhões de reais, mais de 1 milhão de dólares, e o carro ficou assim. O funcionário tinha trabalhado por apenas 4 dias, para este patrão e alguma coisa mostrou para o patrão que o funcionário não estava muito bem. E eu acho que se havia alguma dúvida, agora foi esclarecida. Realmente, ele não estava em nenhuma condição emocional, psicológica, para estar trabalhando. Por raiva do patrão, aí está o que ele fez com o carro, com a Ferrari do patrão. Assim está o espírito de muitas pessoas durante esta pandemia, perdendo a paciência, perdendo o controle de si. Olha o que diz o texto sagrado. Preste atenção neste versículo. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Melhor é o que demora, que controla a sua raiva, em outras palavras. Que demora em liberar a sua raiva do que o poderoso. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Talvez você, vendo a história deste motorista, esse caminhoneiro lá dos Estados Unidos, você diga assim, alguns dizem, ah, bem feito para o patrão, mandou ele embora e tal. E alguns outros vão dizer, ah, coitado, perdeu a cabeça e tal. E você acha que você está muito longe disso. Você e eu estamos longe disso. Não. A verdade é que muitas pessoas também acabam estragando suas vidas porque não conseguem controlar suas emoções. Isso aí não acontece apenas na estrada, ou com motoristas, ou com funcionários que perdem o emprego. Isso acontece dentro de casa, com maridos, que na hora da raiva, quando a mulher fala alguma coisa, explodem, agridem a mulher. Mulheres também, que por raiva do marido, fazem algum tipo de pirraça, fazem algum tipo de provocação, acabam também traindo o marido, xingando, falando alguma coisa, que se arrependem. Acontece com pais que batem, agridem seus filhos, ou vice-versa. Acontece com muitos, muitos tipos diferentes de pessoa. Pessoas que não conseguem controlar, administrar seus sentimentos, suas emoções. E talvez isso esteja acontecendo com você. Você, por uma atitude, uma reação de raiva, ou por uma tristeza, uma depressão, uma decepção, uma emoção que tomou conta de você, uma emoção negativa. Você tomou atitudes que levaram você a destruir, desgraçar a sua vida. Veja o caso deste funcionário, esse caminhoneiro nos Estados Unidos. Agora, ele não somente terá de pagar, como é que ele vai pagar aquilo, eu não sei, mas ele não somente contraiu ali uma dívida, como vai ter de responder, também, diante da lei, pelo que ele fez. Pode até ser preso. Quer dizer, tudo por causa de um impulso. Então, talvez você também perdeu o seu casamento, perdeu a sua família, perdeu a sua dignidade, você ingressou pelo mundo das drogas, porque, num momento de raiva, você, que já tinha deixado as drogas, você voltou a fumar, voltou a usar a pedra do crack, você voltou a beber, voltou para o jogo, porque você não conseguiu lidar com a frustração, com a decepção, com a perda. Quer dizer, as suas emoções tiraram vantagem de você. E você está aí agora colhendo os pedaços, colhendo os cacos que sobraram da tragédia, da desgraça que você trouxe para a sua própria vida. Você precisa prestar atenção sobre isso, sobre o seu espírito, porque se o seu espírito, você não domina o seu espírito, como é que você vai conseguir administrar a família, relacionamento, como é que você vai administrar a vida financeira, empresa, como é que você vai administrar qualquer coisa externa, se você não consegue administrar o que está dentro de você, a si mesmo. mas essa falta de controle, esse espírito desgovernado, incontrolado, que está aí dentro de você, que está fazendo você fumar um cigarro atrás do outro, que faz você beber, que faz você brigar, que está brigado com a tua mulher, um está no quarto, outro está na sala, você está aí de mal com o filho, não fala com o filho há anos, com mágoa, esses sentimentos estão destruindo você. E sabe por que estão destruindo você? porque você é escravo do seu espírito, você é escravo do seu espírito, seu espírito está mal, seu espírito está enfraquecido, por isso que a fé, o relacionamento com Deus é importante, porque quando você se aproxima de Deus, ele vem e te liberta, te dá o poder para controlar suas emoções, para superar o que você tem vivido, o que você tem passado. Então, reflita sobre isso, reflita sobre essa palavra que você está recebendo aqui agora, reflita, pensa, veja se você não tem sido talvez o seu pior inimigo, veja se você mesmo não tem destruído a sua vida, destruído as suas chances de melhorar de vida e, ao mesmo tempo, enquanto você tem destruído sua vida com as suas próprias mãos, você fica culpando todo mundo, você culpa os outros pelo seu fracasso, mas você não olha no espelho para encarar quem é o seu real e verdadeiro e pior inimigo, que é você mesmo. Enfrente isso, confronte isso, reconheça, isso não é vergonha você ser assim, vergonha é você continuar assim, você não reconhecer que você tem um problema e ficar culpando os outros, isso é vergonha, mas todos nós temos problemas, eu tinha problema de emoção descontrolada, eu não conseguia controlar a minha raiva e eu implodia quando a Cristiane me provocava, eu fazia alguma coisa que eu não gostava, eu implodia, eu fechava a cara para ela e ficava por dia sem falar com ela, quer dizer, as minhas emoções tiravam proveito de mim, eu estava perdendo o meu casamento e você precisa perceber se as suas emoções também não estão te levando a perder casamento, dinheiro, empresa, dignidade, saúde, filho, família, perder um monte de coisa, tudo porque você não consegue mandar em si mesmo, mas é verdade, nenhum de nós consegue, sabia? Não dá para mandar na gente, a não ser que a gente tenha ajuda do Espírito de Deus, o Espírito do alto, quando a gente se alia a Deus, aí a coisa muda de figura, porque aí o Espírito de Deus nos dá forças para a gente dominar a si mesmo, pense nisso. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!